Não, eu não consigo mais viver desse jeito É tão grande essa dor no meu peito Bate forte o meu coração Não, eu já não sei o que aconteceu Sei que nós brigamos, o culpado fui eu Mas estou aqui para pedir perdão Sei que você está zangada comigo Mas eu já sofri e este foi o meu castigo Escuta o que eu digo em nome da nossa paixão Nosso namoro terminou, mas não acabou aquela paixão Todos os momentos mais lindos ficaram guardados em meu coração Todas as nossas desavenças já foram esquecidas O tempo apagou Por isso eu peço a tua volta Vamos reviver os bons tempos do nosso amor Não, eu não consigo mais viver desse jeito É tão grande essa dor no meu peito Bate forte o meu coração Não, eu já não sei o que aconteceu Sei que nós brigamos, o culpado fui eu Mas estou aqui para pedir perdão Sei que você está zangada comigo Mas eu já sofri e este foi o meu castigo Escuta o que eu digo em nome da nossa paixão Nosso namoro terminou Mas não acabou aquela paixão Todos os momentos mais lindos ficaram guardados em meu coração Todas as nossas desavenças já foram esquecidas O tempo apagou Por isso eu peço a tua volta Vamos reviver os bons tempos do nosso amor